E aí galera, bom dia, chegamos aqui no posto BR, as margens da rodovia, a gente dormiu aqui hoje, estamos indo em direção a chapada das mesas, saímos de barreirinhas ontem, já era um pouco tarde, já era umas 13h30, próximo das 4h, rodamos aí, a gente tem mais 850 km para rodar, então a gente levantou cedo, fez um cafezinho correndo e vamos pegar a estrada, bora? A gente está andando já umas 13h30, estrada bem ruim, é asfalto, mas muito buraco e movimento de caminhões, filmo aí um pouquinho aqui para mostrar, a gente vai parar daqui a pouco para almoçar, já estamos aí muito tempo rodando, Vou descansar um pouco para de tarde pegar mais estrada aí, a fome está pegando já, né? Aham Galera, galera, a gente está enjoado já de andar de carro hoje, e a gente está passando por uma rodovia aqui, olha o que a gente se deparou, eita boiada, vai tudo para a pista de novo Vou deixar para a gente filmar aqui, filmei, também é um sustento Vai Luiz Vai Luiz continua gente, olha o lodo que nós estamos são as estradas do Maranhão ah, não são todas as estradas, é essa estrada aqui que tá danada, tensa é que eu acho que deu um volume de chuva bem alto hoje no decorrer do dia pra cá, nossa amor essa aqui tem uma aparela gigante e aí galera chega de andar, paramos agora num posto de combustível aqui no meio do nada não sei, depois eu vou ver a cidade aqui a gente parou agora aqui a gente rodou acho que uns brincando, uns 400km hoje, né não deu isso? não, hoje da manhã a gente andou um tanto e hoje uns 300 e poucos caímos a gente tá cansado a gente andou de manhã a manhã toda, agora a tarde tudo rodando e viemos parar nesse posto de combustível aqui e é aqui que a gente vai dormir hoje a gente vai comer um espetinho que a gente já vistou dali um espetinho de carne que as meninas adoram e aí vamos dormir aqui já conversei com o rapaz do posto ali disse que é muito seguro então bora lá mais uma noite de descanso e amanhã pegar a estrada de novo deixamos um espetinho e bora comer um espetinho já pediu o taberejo, amor? e aí pessoal? tivemos uma noite muito agradável descansamos bem em um posto e algum lugar desse mundo aí aqui no Maranhão é um postinho que fica bem pertinho do centro de uma cidade pequena aqui mas até bem movimentada essa cidade bastante moto pra tudo que é lado esse aqui é o posto não tem bandeira mas estacionamos aqui aqui do lado teve alguns outros caminhões que pararam também e já foram embora e a gente já tomou o nosso café já coloquei a nossa mangueira aqui o rapaz você deu um pouco de água aqui já vou carregar nossas caixas para a gente sair com bastante água para poder pegar essa estrada aí em direção à chapada das mesas vamos ver acho que a gente não chega lá hoje ainda são 500 quilômetros não quero rodar tanto isso talvez a gente rode uns 250 de manhã e o restante à tarde vamos ver como é que vai ser a estrada aí pra frente porque até chegar aqui a estrada estava bem ruim as meninas estão terminando ali e a gente olha como é que é a situação o improviso pra lavar umas roupinhas que já está acumulando um monte esse povo suja demais a gente está lavando umas roupinhas num balde a gente coloca um pouco de água ali e enche com roupa e bota o homo amaciante amaciante não sabão em pó e aí a gente roda e aí aquela trepidara ali da van ajuda a lavar aquela roupinha ali a Luba dá uma esfregadinha agora de leve e já está lavada a roupa e a nossa máquina de lavar caseira seguimos mais um dia de estrada cortando aqui o interior do Maranhão a gente está passando por mais uma cidadezinha aqui a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês mas são cidadezinhas menores bem pequenininhas aí também o trajeto ele acaba demorando bastante por conta disso porque tem alguns pedaços ali de estrada que não está muito legal que tem um pouco de buraco então tu não consegue andar muito aí do nada tu cai dentro de uma cidade no interiorzinho então tem que andar um pouquinho mais devagar também mas aqui a gente está passando por uma cidade até um pouquinho mais estruturada perto das outras que a gente já passou e a quantidade de moto não diminui o pessoal aqui prefere optar pela moto acredita até pelo custo e aqui é calor então é bem tranquilo de andar de moto olha a quantidade aqui olha dos dois lados é só moto estacionada estamos na Índia estamos na Índia o Marcelo está falando tanta moto que tem aqui mas eu acho que é o melhor meio de transporte para eles aqui olha acho que é o melhor meio de transporte para eles é que por conta das estradas que são ruim pega bastante estrada de chão e é mais prático também mais econômico também e eu já estou com a bunda quadrada aqui que tanto dirigir a questão é que não rende então desde que a gente saiu lá dos Lençóis Maranhenses dava mais ou menos vamos arredondar 900 quilômetros até chegar ali em Riachão que é o Poço Azul onde a gente quer chegar só que não rende a gente não consegue fazer muito porque tu não consegue andar tu acaba andando devagarinho aí tem buraco 500 quebra-mola cai numa cidade e ah só mais uma observação lá na região dos Lençóis isso o que a gente encontrava bastante na rua era cabra e burro tu tinha que cuidar porque do nada eram as cabras atravessando a rua os burros no meio da estrada então a gente não anda à noite a gente não gosta de andar à noite então já por conta disso e aqui é urubu nossa tem muito 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 urubu na estrada do nada no meio da cidade eles nem se assustam mais que as pessoas é incrível andam na rua assim do lado das pessoas tranquilo mas é legal essa é a diversidade aí do nosso Brasil né coisas diferentes que tem em cada canto específico e segue aí com a gente já vai a cena algum lugar tá aí na cena e assim ó galera a gente saiu já bem rapidamente ali da cidade e não é que a rua é extremamente ruim mas é isso é muito buraco umas panelinhas aí no meio do caminho do nada então muito quer e bastante ondulação o que que é que tu falou que tinha e bastante ondulação antes disso bastante ondulação choquito a gente disse que a rua era um choquito cheio de trepidação então aliás tem mais um duracão então isso acaba atrasando um pouco porque tu tem que ir um pouco devagar ah e outra coisa Duda que tu falou que também é um saco os quebra-mola invisível tem bastante disso também quando tu menos se dá conta tu tá em cima de um quebra-mola aí já era aí salta todo mundo pra cima aí as coisas viram lá atrás entendeu é a gente picou alguma vez aqui dentro do carro porque os quebra-mola invisível é o seguinte não tem uma sinalização eles são da cor da via assim que tu não enxerga às vezes escondido no meio do barro terra e com esse carro não tem como frear quanto menos eu espero que eu freio um pouquinho o quebra-mola tá ali ele caiu de lá de trás conta a tua história aí eu tava lá atrás pegando uns negócios pegar o tédio pra deixar ali em cima da cama quando menos espero eu rolo cadê eles não viram o quebra-mola aí eu dou uma rolada e faço meu pé agora meu pé tá doendo ela caiu lá da cama de trás tá ela tava com preguicinha tava meia cansadinha a gente deixou ela deitada lá tava bem de boa só que daí aconteceu isso tu vai não vir o quebra-mola e ela rolou pra frente ela e o tédio e tudo olha deu pena mas foi engraçado aprendeu a lição agora já não quer mais ir lá atrás acorda cedo e vem aqui pra frente e outra coisa legal também que já mudou bastante a paisagem já começa a ter bastante verde natureza tá mais fresquinho do jeito que a gente gosta e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri